A SIGMA teve mais uma participação de sucesso na feira 7. Este ano de 2017, trouxemos um stand com as marcas AJA, Marshall, SHURE, TELECO, REALINDY e E-IMAGING. Com tudo que há de mais novo no mercado e no ramo Broadcast. A feira 7 de 2017 já acabou, mas você pode entrar em contato conosco, agendar uma visita, alinhar projetos com o nosso setor técnico e comercial e encontrar tudo para sua necessidade. Trabalhamos com as principais marcas do mercado. Música Além de estar presente nos estandes da Blackmagic, Canon e Panasonic. Entre em contato agora mesmo. Música Música